Fala aí pessoal, beleza? Maurício vai mais na área aí, cara. Bem-vindos ao canal. Vídeo autópsia de hoje, The Will to Kill, do Malevolent Creation, gravado em 2002 pelo batera Justin Di Pinto. Muito porrada, velho, death metal tradicional. E é o seguinte, cara, quase todas as levadas desse som já foram explicadas em outros vídeos aqui do canal. Então assim, se tu quer saber a partitura, detalhes ali, vai na descrição, entra em cada um daqueles vídeos e faz o download dos PDFs. É tudo gratuito, velho. Faz o download do PDF e aí tu acompanha aqui, tá? Quando eu tocar as levadas, eu vou me referir a elas pelo número. E aí tu só tá com elas ali na mão já, beleza? Vamos nessa! Introdução! Tu vai ver que é o seguinte, cara. Quando eu explicar essas levadas aqui tudo devagarinho, tu vai ver que é uma barbada, velho. O problema é só tocar rápido. Só isso. Seis bumbos, seis caixas. Ataque. Primeiro ataque junto com o bombo direito. Segundo ataque junto com o segundo bombo direito. Finaliza com uma caixa China. E aí tem essa virada aqui, ó. Seis batidas pra cada bombo. Diminui um pouquinho, né? Porque tem o cara ali que não tá entendendo nada. E aí distribui pelo kit. Começa no ataque e depois vem pra caixa e distribui pelo kit da seguinte maneira. E eu vou deixar nessa velocidade porque eu não quero errar e ter que gravar de novo. Fechou? Introdução foi isso aí, meu. Daí a gente entra na sessão de Blast Beats. E aí se tu for lá no PDF do Blast Beats, é a número 4B. Que é uma Traditional Blast em tercinas. Acentua tua mão direita em três aqui no raid. Bota o bumbo, né? Caixa. Já era. É essa aí. E aí acentua com os ataques e China conforme ele vai tocando. Velho, eu curto muito achar a assinatura de cada batéria que eu toco, saca? E aí no caso aqui, velho, o Justin. Ele faz assim, ó. No que ele sai da virada, que é sempre seis batidas por cada bombo. Ele dá um ataque, suspende um pouquinho e aí entra com tudo no Blast de novo. Saca? Ó, devagarinho. Beleza? Essa é a sessão de Blasts. Logo após, a gente entra numa sessão com uma levada de dois bumbos. Saca? E aí vai lá na folha, lá no PDF, de dois bumbos e é a levada 6C. Beleza? Ela, sem esse monte de variação, é só assim, ó. Então, tu vai tocar um compasso exatamente como tá escrito, que seria só isso aqui. E o segundo compasso, tu faz essa variação, ó. Fazer devagarinho. Mais uma vez, boca aberta ali, que não entendeu. Tá, aí as duas juntas, um pouquinho mais devagar. Essa virada, velho, às vezes ele faz no tom, às vezes faz na caixa, né? Se tu quiser saber como é que é exatamente, qual é qual, é só tu ir neste vídeo aqui. Que eu toco ela inteirinha, nota por nota, aí tu pode ver qual é a sequência de viradas ali, tá? Então é isso, um pouco mais rápido. Essa última aqui eu meio que inventei. Mas então assim, ó, velho, é isso aí. Tu viu que o detalhe é tu sair dos dois bumbos e entrar a virada com um bumbo marcando, né? Esse é o bagulho, velho. Saiu dessa levada aqui, volta pra aquele blast 4B. Volta pra essa levada de dois bumbos de novo com a C e C. Eu fui olhando pra baixo porque eu tenho um número aqui, não me lembro dos bumbos. E aí, depois tu sai dessa dois bumbos aqui marcando no teu hi-hat em 8. Pra ir pra segunda parte da batida, beleza? Da batida não, da música. É isso aí. Então é o seguinte, saiu desse hi-hat aqui, faz essa viradinha aqui, ó. Choke. Cinco chokes. E de novo. Dele Skunk Beat no lombo do vagabundo, tá, meu? Skunk Beat tradicional, primeira do PDF do Skunk Beats ali. Vai embora, segue primeiro no ride, volta pro hi-hat e aí tu faz as variações aqui só no... Vai marcando no ataque, saca? É isso aí. Terminou esse Skunk, tu vai ir pro Skunk de novo no ride, porque daí é o refrão, saca? Então tu viu ali, varia com o Skunk Beat tradicional, com o Blast Beat tradicional no hi-hat. É isso aí, velho. Só isso aí. Skunk Beat tradicional, Blast Beat tradicional. Volta aí mesmo a dar umas marcadas nos crashes ali, mas isso não vem ao caso, né? Isso aí é variação. Tu viu como é que sai daqui? E aí começa de novo a mesma coisa. Skunk Beat aqui, Skunk Beat aqui. Refrãozinho de novo. Skunk e Blast. Só que aí ele vai sair da seguinte maneira, ao invés de sair daqueles ataques, ele vai sair assim, ó. Saca essa parada aqui que a gente vai ver agora. Então no que tu fez a primeira levada aqui naqueles ataques, tu já gruda nos tons aqui. Cara, é assim, eu acho que é isso, tá? A melodia dos tambores é essa. Não sei se ele usa nesse primeiro, no segundo, né? É isso aí, cara. Qualquer coisa que tu fizer ali vai dar certo, tá? Essa foi a parte, então, do... Vamos chamar isso de refrão, né? Vamos pra próxima. Seguindo, né, depois desses tambores aí, dessas chamadas de tambor, a gente entra numa levada bem tranquila, conduçãozinha, bem de leve. Não tem muito o que explicar aqui, a não ser essa parte, ó. Dois ataques, uma caixa e dois ataques de novo. Eu faço assim. Pode fazer do jeito que tu quiser. Né? E aí, só pra te entrar depois numa sessão de dois bumbos que vai vir depois aqui logo, ele faz assim, ó. Isso é bacana fazer. Pega aí, ó. Tá? Aí chegamos nessa levada carcadaça aqui, né? Meu, é, de novo, é uma levada super fácil, mas é rápido, né? Essa levada aí, cara, no PDF de dois bumbos é a 11C. Beleza? É uma cavalice, meu. Umas marcadas nos ataques ali, China, um splashzinho. E aí as frescuras de cada bateria, né, meu? É isso aí. É? Repete a levada 11C, só que com a esquerda em cima do hi-hat aqui, dobrando a mão. É isso aqui, devagarinho, ó. Como tu tá com a esquerda dobrando aqui, tu vai vir com a direita pra caixa, né? E aí a caixa fica sozinha. Mas é isso aí, é tão rápido que o cara nem vê. Volta para a batida lenta sem bumbos. Volta a 11C com os bumbos. E aí, mano, entra a mesma pegada da introdução da música lá. Só que com uma viradinha levemente diferente. Tu viu? Início é a mesma coisa, seis bumbos, seis caixas. Só que a virada é três tempos na caixa. Antes era dois. Então é. Sacou? Entra na 9B do PDFs de Dois Bumbos, uma das levadas mais classudas do death metal. Voltamos para aquele verso lá do início com a 6C. E aí, maninho, final da música, última frase. Olha lá. Bem lentinho. Olha esse finalzinho. Começa com um bumbo e aí quatro mãos. Pode tocar onde tu quiser esses tons aqui. Dois bumbos. Quatro. Marcadas na caixa e no surdo. O cara vai ficar tocando para sempre. E fechou essa bagaça, meu. Velho, The Will To Kill é um som, então, assim, ó. Tem... Eu enxergo ele, velho. Esse som tá com uma... Uma puta de uma aula. Pro cara interessado em death metal tradicional. Pelo fato de ter esses skank beats, os blast beats tradicional. Levadas clássicas de Dois Bumbos. Enfim, velho. Cara, assim, ó. Se tu tá interessado mesmo, pega aqueles PDFs, vai devagarinho, né? Batida por batida. Porque, velho, é uma sequência muito clássica, né? De levada ali. E eu espero que vocês consigam acompanhar, velho. Seria massa se alguém conseguisse tocar algumas partes aí, né? Manda um vídeo depois pra mim dar uma olhada pra ver como é que ficou. Manda o feedback ali tranquilo. Né? De grátis, claro. Né? E aí, seguinte. Tu que tá olhando aí. Tu mesmo, velho. Eu tô ligado que tu tá olhando um monte de vídeo meu e não tá te inscrevendo no canal e não deixa um comentário nem nada. Fica só sugando o bagulho. Né? Então, assim, ó, velho. Te inscreve aí no bagulho porque se eu te encontrar na rua, velho, eu vou te dar uma camassada de pau. Tá? Te inscreve aí no bagulho. Compartilha com os camarada. E, meu, seguimos firme aí pra próximo vídeo, beleza? Grande abraço!